Querido, seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu joinha para nos apoiar. O ex-presidente Lula atacou o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez. Mas sabemos que o presidente Jair Bolsonaro é muito perseguido por defender a verdade e a família brasileira de bem. Em muitos momentos podemos ver o presidente orando e agradecendo a Deus por sua nova etapa. Nossa equipe recebeu um vídeo onde Lula ataca a fé de Bolsonaro e diz que ele não acredita em Deus e nem crer nele. A seguir, eu vou soltar o vídeo aqui para vocês, mas compartilha esse vídeo para o povo saber de toda a verdade. Confira e dê a sua opinião. Conhecer muitos e muitos pastores de todas as igrejas evangélicas de todo o Brasil a fazer o discurso que você fez. O que você achou das palavras do Lula? Sabemos que isso é só mais um plano para prejudicar o governo. Você crer que Deus escolheu o presidente Jair Bolsonaro para governar essa nação? Deixe seu amém e seu like aqui embaixo. Bem sabemos que o presidente teme ao Senhor, assim como sua esposa Michelle Bolsonaro. Vejam um belo exemplo onde o presidente ora e agradece a Deus pelo seu grande livramento. Uma história pela frente. Eu quero agradecer a Deus tudo o que aconteceu comigo até o momento. Bem, como agradecer as pessoas que têm se chegado perto de mim para ajudar a vencer essa matéria. Vamos agora sim entrar no covil dos ursos, mas acredito em Deus e peço para eles sabedoria, força e fé para vender esse objetivo, para vencer esse objetivo. Por quê? O futuro de muita gente depende da ação de poucos que estão aqui agora. Obrigado a Deus pela oportunidade. Amém. Amém. Por favor. É muito importante que você compartilhe esse vídeo. O Brasil precisa saber de toda a verdade. Confiram agora uma forte palavra com o pastor Carlos Alberto. Que Deus te abençoe. Escapa-te por tua vida. Olha o que o anjo disse. Escapa-te por tua vida. Quando o Ló ouviu aquilo, ele falou para a mulher, olha, Deus vai destruir. Deus vai destruir. Deus vai destruir. Chamou os genros, olha, Deus vai destruir. Sabe o que o senhor falou? Seu louco. Velho maluco. Esses crentes ficam todo dia dentro da igreja. Vai para lá, que Jesus. Esse livro aí foi escrito pelo homem. Sai, velho maluco. É o que falam hoje. Não deram ouvido. Amaz tu como a nave. E o anjo disse. Vem, Deus tem pressa. Olha o que Deus está falando. Escapa-te por tua vida. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Não dá tempo. Ei, adolescente. Estou aqui de olho em vocês. Estou falando algo sério que envolve o futuro em vocês. Todo mundo ligado aqui comigo. Nada de conversar. Não é eu que estou falando. Estou falando pelo Espírito de Deus. E eu quero o melhor para mim e para você. Amante. O que é Fábio. E a Céia, Enecóvia, Subiana, Bastéia, Ana. Ló insiste. Os anjos dizem. Escapa-te para não dar mais tempo. E Ló disse assim. Deixa eu fugir para aquela montanha. Para aquela cidade lá. Uma certa chamada luz depois. E quando eles estão saindo. E quando eles estão saindo. Os anjos dizem. Escapa-te por tua vida. E repete a palavra que Jesus disse aqui. Não olhe para. Não foi o que você leu aí? O que está escrito aqui, meus amados. Você acabou de ler aqui. No capítulo 14. Está escrito justamente isso. O que Jesus disse. No versículo. Não. A ordem foi. Não olhe para trás. Não esqueça da mulher de Ló. Não olhe para trás. Mas a mulher de Ló estava. Tão enraizada. Naquela vida de pecado. Tão ligada naquele materialismo. Naquela vida de. Que tudo pode. Sabe que tudo pode. Aquela coisa. Que. Quando ela foi. O coração dela não estava realmente voltado para as coisas de Deus. Aquela mulher na realidade. Sodoma e Gomorra. Habitava dentro dela. Ela gostava daquele tipo de vida. E quando ela foi. O coração dela não estava totalmente definido para Deus. Quando ela sai. Com o marido. E os anjos disseram. Não olhe para trás. Ela vira. E vira. Uma estátua de sol. Ló estava subindo as campinas. Quando o fogo e o enxofre descem. E a cidade de Sodoma e Gomorra. É totalmente exterminada. Nem animais sobrou. E as vezes eu fico pensando. Quantas pessoas tinham olhado para trás. Aceitaram Jesus. Vieram para a igreja. Deus deu uma vitória. Aí depois passou por uma decepção. Ou mesmo com o pastor. Ou com o irmão. Ainda não era crente. Porque o crente passa. Não estou dizendo que o pastor é perfeito. Com o irmão. Nós temos que aprender a suportar a fraqueza dos outros. A perdoar. A ter compromisso. Ah, mas o pastor. Eu perdi uma irmã. Muitos anos atrás. Porque um dia eu estava dando a mão assim para todas. E quando eu fui dar a mão para a terceira. Alguém veio falar. A guitarra queimou. Quando eu virei as costas. E eu comecei o culto. Eu não dei a mão para ela sem querer. Ela não veio mais para a igreja. Mandei um grupo de irmãs visitar ela. Perguntar o que estava acontecendo. Ela disse. Naquela igreja nunca mais punha o pé. As irmãs falaram. Por quê? Porque o pastor me menosprezou. Gente. Nós estamos às vezes perdendo a salvação por coisas tão mesquinhas. Tão bobas. Jesus está voltando. Interceda com o Abraão. Pelo teu aparentena. Pelo teus filhos. Interceda irmão. Interceda irmão. Não esqueça de orar. Ah, uma pastora minha. Eu sou tão pequenino. Você não imagina. Para Deus você é grande. Quando você desce de joelhos. Você não imagina o gigante que você cresce. Quando você desce de joelhos. Os demônios batem retirada. Não importa a saturação. Cinco, dez minutos. Quando você desce de joelhos. O inferno se cala. O homem de joelhos mantém a sua casa de pé. Segui. Vardará que a serra é menequia fogo. Eu já passei muita decepção. Eu já pensei em desistir. Eu peguei contra Deus. Quando eu era mais novo. E eu não sentia mais nada na igreja. Não tinha mais prazer de nada. Eu estava errado. E mesmo assim. Eu não sentia. Porque o Espírito Santo. Eu estava em trevo. O Espírito Santo é luz. Sabe o que eu fazia irmãos? Eu trabalhava até as oito da noite. Ali na Avenida de São Bernardo. Tem uma igreja. Da Deus de amor. Bem pequenininha. Eu passava ali até com fome. Eu ficava até as dez ali. Eu via as pessoas glorificando. Eu não conseguia mais sentir o que eu sentia outra hora. Sabe aquela alegria? Eu não conseguia mais sentir o que eu sentia. O que?